Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Alves do canal Alves Fotodrone Mais uma vez que hoje é o último dia da festa aqui de São Pedro e São Paulo Estou muito orgulhoso de estar com esses amigos aqui Eu vou falar aqui com o Oswaldinho da Sanfona, ele que manda uma sanfona legal pessoal Fala pra mim o que você está achando da festa aí Uma festa maravilhosa, festa de São Pedro, muito animada né Muita gente aqui pra orientar esse show que vai ter daqui a pouco né Maravilhoso, eu sou o Alves do Acordo de uma noite pra todos Agora pessoal, eu vou falar com o Adilson Moreno O Adilson Moreno, ele que fez, não foi ontem né? Antes de ontem Sexta-feira É, sexta-feira ele fez um showzaço aqui pessoal Vocês podem conferir os meus vídeos, que o cara manda muito bem E tava ele e os irmãos, os irmãos dele, os irmãos queridos E tudo gente boa mesmo Só ficou faltando um pessoal, que é o nosso amigo Carlin, que o Carlin tá lá em cima Só nos observando, Carlin é uma pessoa, gente boa Eu acho que vocês conheceram ele né? Com certeza Aí o Adilson Moreno, fala pra mim aí como que tá sendo hoje o último dia Daqui a pouco termina a Santa Missa né? E daqui a pouco ele vai ter um show com o nosso amigo Dinei aqui ó É isso aí, daqui a pouquinho hoje eu tô de folga né? Hoje eu vim só pra prestigiar meus amigos O Dinei dos Teclados, como também o Melody aqui Vai ser um showzão Quem dá tempo vem pra cá, vai começar, vem pra cá Tá bom demais hein? Daqui a pouco tá terminando a Santa Missa Vai montar aqui hein? Vem cá dançar e... Corrido frio Corrido frio Vou falar agora com o meu amigo Dinei Eu acho que vocês conhecem o Dinei O Dinei tá em todos os shows Eu muito procurado aí E o mano, o cara manda os dedos Ele tá coçando já pra tocar E o cara, vocês vão ver aí Eu vou fazer um montão de vídeo legal pra ele aí ó Dinei, o que que você acha aí da expectativa De estar aqui na festa São Pedro de São Paulo Essa festa bonita Eu tenho vindo aqui vários dias hein? E hoje eu tô tendo a honra de estar com o meu amigo aqui Que é o Dinei Fala um pouquinho aí A honra é minha rapaz É, tá muito bom estar aqui na festa de São Pedro né? Que eu vim aqui, é... O ano retrasado Então hoje eu tô entre amigos aqui Cara, entre irmãos que eu tô aqui Vou fazer essa festinha pra eles aí Criantar mais a festa A expectativa é boa, é o melhor possível aí Entendeu? Graças a Deus E que São Pedro abençoe a nós todos aí Que saia um show bom Legal Esse querido amigo aqui Que é o Zezé Melodia Esse menino também manja muito hein? Ele é muito bom Ele tá sempre lá na paróquia de Santo Antônio Vai sempre a missa lá E outra coisa hein? Bonita hein? De mãozinha dada com a esposa Abraçadinho Quando tá de mãozinha dada Tá abraçadinho Isso aqui é uma pensão Uma bênção de Deus E é assim que você tem que ficar Abraçadinho com a sua esposa Pra se tornar um só Né mesmo pessoal? Então Vou conversar um pouquinho Com o Zezé Melodia O que que você acha A expectativa aqui De público aqui Pra essa festa bonita De São Pedro e São Paulo É muita honra pra mim rapaz Subir nesse palco Que eu lado dessa turma aqui Essa turma maravilhosa Inclusive você meu amigo Alvo Tá sempre prestigiando As festividades aí É de grande importância O seu trabalho Eu espero que todos reconheçam Muito obrigado Muito obrigado E tá o lado dessa turma aqui O Adilson Moreno Oswaldinho Toda essa galera aqui É maravilhoso Eu sou um convidado Do Dinei hoje Né o que nós já Fizemos muitos trabalhos juntos Né Nessa caminhada da música aí E hoje nós estamos assim Um pouco separados né Pra shows Porque eu sigo uma coisa E sigo outra Então a vida é assim Né o que não continua sempre Mas hoje eu sou convidado E sou muito agradecido Primeiro agradeço a Deus Uma festa tão maravilhosa Contra essa festa que são via de São Paulo E os amigos Organizadores São tudo gente boa E essa galera Prestigia mesmo Muito obrigado Eu agradeço a Deus E agradeço a você Amém 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 Eu tenho certeza um desses Vai ser pra vocês Maravilhoso Quando o palco Incentiva Apoia A festa Fica boa Porque todo mundo Quer colaborar um pouquinho Eu sou Zé Luiz Então pessoal Eu estou sempre prestigiando Os artistas Que vêm aqui Estou sempre junto Sempre fazendo Sempre animando Animando todas as festas Em todo lugar E eu estou aí Para a gente Está somando Ele está brilhando Junto com vocês Isso é Esse é o nosso amigo Alvo Falou pessoal Vamos contar com ele Conversar com mais pessoas Se tiver nota Acima de 10 Ele está acima de 10 Muito obrigado Vou falar aqui agora Com o Vicente Medeiro O Vicente Medeiro Vou conversar com outro amigo Aqui Zé Luiz Esse é o Zé Luiz O Zé Luiz toca um pandeiro Ele bate um pandeiro O cara é festa Vai tocar aqui hoje também Não né Se Deus quiser Daqui a pouco Daqui a pouco Ele vai estar aí também Eu vou estar fazendo Uns vídeos legais Junto com a galera Junto com a galera Vou conversar com o Vicente Medeiro Ele que é o organizador Da festa Fala um pouquinho Com meus inscritos Esse Vicente Medeiro Eu já fiz vários vídeos Eu já fiz vários vídeos Mostrando ele Então ele nem precisa Falar dele Enquanto ele é gente boa Fala um pouquinho Do seu trabalho Que você está realizando Aqui na festa São Pedro e São Paulo Muito obrigado Alves fotógrafo Fotodrone O Alves É uma pessoa Que está Em todas as comunidades Colabora Para todas as partes Para aí afora Eu estou fazendo Um pouquinho Do meu trabalho Muito bom Muito bom Um pouquinho Do trabalho Que eu posso fazer Estou fazendo Para ajudar A comunidade A nossa paróquia E agradecendo a todos Que estão participando Colaborando E cada hora Cada momento Chega mais um Que vem ajudar Vem colaborar Então eu quero deixar Meu sincero agradecimento Em nome do Padapolo Que está lá ainda Terminando a missa Que ele não terminou ainda Mas em nome do Padapolo Então deixa eu falar Então deixa eu falar Já falei com você Deixa eu ver Chama esse menino Esse rapaz Aqui Ele é o técnico Do som Que está brilhantando A festa Aqui Vou falar um pouquinho Do seu trabalho O que você está achando Da festa Essa festa animada Que é da festa São Pedro E São Paulo A festa é bacana A gente está aí Para ajudar Todo ano Estamos trabalhando E resolveu Para dar tudo certo E o som está muito bom O pessoal está gostando Demais Então pessoal A gente vai estar Encerrando o vídeo Aqui Porque o Dinei Está com o dedo Coçando o pessoal Sabe o que é Coçar o dedo Do teclado Ele está com dois teclados Aqui O cara é fera Acompanhe aí Que a gente vai fazer Um monte de vídeo De vídeo De ele tocando Aqui Então todo mundo Aqui Um tchau Para os meus inscritos Aqui Legal Olha Dils Olha Dils Um tchau Para os inscritos Aqui Falou pessoal Aqui Todo mundo Aqui Um abraço Isso Deixa o seu O canal Adilsmoreno Arroba .com Adilsmoreno O seu Você tem Sanzangalodi Arroba .com Isso O seu Eu sou do povo Tá aí Eu sou do povo É só falar comigo É só falar comigo Eu sou do Zé Luiz Mais nada Zé Luiz Pandeiro É o Zé Luiz Pandeiro Pessoal Eu vou ficando por aqui Que daqui a pouco Vai começar Um abraço a todos Fiquem com Deus Beijo no coração E fui Compartilha o meu vídeo Segue o meu canal No Youtube Eu fiz as imagens Da procissão aí As imagens também Lá no Vista Alegre Onde eu fiz a primeira Comunhão hoje Fotografei né Então um salve Para as catequistas Para todo mundo aí Um abençoado noite Para vocês Beijo no coração Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri